E nós estamos de volta em mais um vídeo Hoje eu não ia gravar vídeo pra vocês Só que Eu... O meu sofá chegou, que eu comprei Eu não ia gravar o vídeo, só que Como o nosso ligou pra entregar Eu vou gravar pra vocês O sofá tá ali fora Aqui ó, que ele desembalou ali E eu tava limpando a casa Então eu vou ter que trocar a sala de lugar As coisas, porque pra poder Dá pra pôr o sofá E esse daqui ainda vai continuar por enquanto Que o Guilherme tá vendo se vai Mandar ajeitar ele Aí o Guilherme ainda não quer jogar fora E assim né, a sala é pequena Como vocês sabem, eu tô limpando a casa Mas eu vou mostrar só Eu mudando aqui de lugar pra vocês Tá certo? Eu vou mostrar limpando o restante da casa Até porque só falta passar pano Lá no quarto, passar pano na cozinha e tirar a pó Então eu vou ter que mudar aqui Eu vou mostrar pra vocês aí pra conferindo Né? Eu mudando Sempre trazendo vocês comigo Então vamos lá Eu tô terminando de passar pano aqui, gente Porque eu já tinha passado pano debaixo do sofá O sofá que eu tenho aqui, né? O que tá afundado E... Eu já passei pano aqui no meio Só falta passar pano aqui embaixo E eu vou trocar a minha estante de lugar Vou botar ela aqui nessa parede Aí... Vamos lá passar um paninho Eu vou tirar meu quadro dali E vou pôr a estante Aqui, ó Tirar meu quadro Vou pôr a estante nessa parede A estante tá nessa aqui, né? Eu vou tirar dela e vou pôr Nessa aqui Aí aqui onde tá a estante Eu vou pôr esse sofá Até o Guilherme ver o que vai fazer com ele E ali vai continuar a sapateira E eu vou pôr o sofá novo aqui Pra ele ficar encostado na parede Aqui ele também ficaria Mas eu vou deixar ele desse lá Então eu vou deixar vocês conferindo aqui, tá bom? Gente, vocês viram o meu acidente de percurso? A minha plantinha que tava ali Eu esqueci de tirar Ela caiu Ó Tinha acabado de limpar o chão todinho Vou ter que limpar tudo de novo Vou ter que pegar a vassoura pra varrer Pra depois passar o pano Ai Já volto Na parede depois eu vou pedir pro Guilherme Tirar aquele esprego ali Aí eu tirei a televisão Porque com medo de balançar Sei lá, a televisão caiu também Tirei de areia ali embaixo Aqui, ó Vou tentar tirar O Pedrinho tá aqui, tadinho E o quarto tá assim, ó Porque ainda falta passar pano Agora eu vou ter que varrer aqui o chão da sala de novo Pra poder eu voltar Botar esse sofá aqui E botar o outro aqui Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Tô tentando ver se fica bom Vamos lá Gente, ó Deu uma limpada aqui Porque caiu pedrinha debaixo do sofá, né? Ai, gente Eu tô muito cansada já Aí eu coloquei aqui o sofá, ó Essa parede é toda branca O papel se for quadro aqui, eu acho E aqui ficou o... A estante, ó Aí tem um espaço ali, ó Pra poder abrir a gaveta E agora eu não sei o que que eu faço Eu não sei se eu pego esse... Eu não sei o que ele aqui vai ficar estranho Eu vou ver Eu vou trazer o sofá Se o sofá ficar estranho aqui Desfocou, gente Se o sofá ficar estranho aqui Eu vou pôr a sapateira pra cá E o sofá aqui Vamos ver Vou trazer o sofá E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Por aqui pela janela Eu acho que ele ainda tá Olha isso aqui Ai, gente Ele subiu em cima do sofá ali e deitou Muito engraçado, Pedro Já volto pra trazer o sofá Ele é um sofá-cama Aí você puxa essa parte Põe no chão Aí ele vira uma caminha E tem três almofadonas Fiquei cansada de trazer ele pra cá Vocês viram? O espaço ficou curto pra passar ali Aí É, Pedro Eu não sei o que eu faço Sinceramente Se eu pôr ele aqui também não vai ficar bom O problema todo é a sapateira, sabe? Ela que dá uma atrapalhadinha, gente Eu não sei Agora eu tô na dúvida Eu vou deixar vocês conferindo aqui Eu vou trocar de lugar aqui E ver como é que fica Só que fica difícil Trocar de lugar com o ser humanozinho Que sobe toda hora, né, ser humano? Né? Safadinho Né? Né? Gente, eu não sei o que eu faço, meu Deus Pensando aqui, tentando raciocinar É, filho Eu e o Pedro almoçamos, ó, o Pedro tá aqui Eu vou mostrar pra vocês E vocês me deixem aí nos comentários Eu medi aqui, né? E eu vi que não adianta Eu voltar à estante pro lugar que ela era Que daquele jeito que estava Eu não vou conseguir fazer uma manobra Pra poder É, ajeitar os dois sofás Por enquanto, foi o que eu falei A gente vai ficar com esse Porque o Guilherme tá vendo Se ele vai mandar ajeitar Ou ele falou que talvez vai comprar A espuma pra eu e ele Tentar ajeitar em casa Pra não perder o sofá Porque ele é tão gostoso Esse sofá, ó Essa parte dele aqui é muito acolchoada O que afundou foi o assento mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês Como que tá Como que tá aqui Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou pegar Eu vou pôr o sofá Aqui onde tá a sapateira Eu vou pôr a sapateira onde ela tava Aí vocês me dizem aí nos comentários Como que vocês acham que fica melhor Tá bom? Então vamos lá A opção 1 vai ser essa Tá certo? Vou mostrar agora a opção 1 Gente, a opção 1 Saindo do quarto A gente vai ver esse sofá aqui O meu antigo A minha estante Aqui no cantinho E ó Sobra só um pedacinho Bem pequenininho aqui pra passar O sofá que eu comprei aqui Eu não tenho outro lugar Pra pôr a sapateira Então a sapateira ficou aqui Então aguardem Que eu vou mostrar a segunda opção E o sofá cama Ele precisa ser aberto E não vai dar pra abrir Então vamos lá Segunda opção A opção seria Eu pôr a sapateira de volta no lugar Mas eu vi que não vai dar Não vai dar pra eu abrir De todo jeito o sofá Gente O Pedrinho tá aqui Tadinho Ai gente A sala é muito pequena Não sei o que fazer O ruim é essa sapateira O problema todo é a sapateira Essa gengonça gigante Que ocupa os espaços Então eu vou voltar o sofá Pro lugar que ele tava Ali no canto Porque aqui não deu bom não Assim Iria bom mais ou menos Né O que vocês acham? Hum Eu encostaria a sapateira Ali de volta Porque Eu quase não uso ela Gente Só pra pegar calçado mesmo Calma aí Já volto Ficaria assim Gente A sapateira aqui no canto Sofá cama ali A nossa estante Aqui Nessa parede Né Tá meio torto Né gente E esse sofá aqui Nossa gente Que dificuldade de arrumar Quando o lugar é pequeno A gente fica muito enrolado Pra arrumar Ai eu não sei O que que eu faço Nossa Tô numa dúvida cruel De como que eu deixo aqui Organizado Não faço ideia Não faço ideia mesmo Não sei gente E agora Ai Que coisa Eu tava pensando Em voltar a estante Pro lugar Mas eu acho que Também não vai adiantar nada Porque Se eu voltar essa estante Pro lugar que ela é Ela é aqui Nessa parede aqui Ai eu volto ela pra cá Eu botaria o sofá ali E aí não adiantaria nada Que eu colocaria esse sofá Do mesmo jeito aqui E a sapateira O problema todo é a sapateira Ai que dó Que eu não sei o que fazer Eu vou pôr o sofá Aqui no canto mesmo É o jeito que eu acho Que vai ficar melhor Porque ali ó Eu não vou conseguir abri-lo Eu teria que encostá-lo Bem na sapateira mesmo Pra eu poder abrir Ai gente Que saco Daqui a pouco eu volto Quando eu decidi O que eu vou fazer Olha Ficou assim Decidi trocar Achei que assim Ficou melhor Essa é a terceira opção Mas eu acho que Eu não vou trocar mais Porque eu acho que Esse vai ficar bem melhor Deixei aqui a estante Deixei o sofá No mesmo lugar Que ele era A sapateira no mesmo lugar Os brinquedinhos do Pedro Né Pedro E eu deixei o sofá Desse lado aqui Porque aí Quando eu quiser Abrir ele Não vai ter nada Me impedindo De eu abrir ele E dá pra eu abrir Ali direitinho A gaveta Tudo direitinho Gente, isso aqui é minha roupa Tá dobradinho Pra me guardar Ó Ficou desse jeitinho Eu achei que assim Ficou bem melhor O espaço aqui Tá razoável Pra passar Porque não tem como Fazer milagre aqui Que não tem mais espaço Mas eu achei que assim Ficou bem melhor O que vocês acham? E como eu tô terminando De limpar a casa Já limpei o quarto Só falta tirar a pó agora E depois eu passo Um paninho no chão E... Tetei E falta eu passar Panu na cozinha Então a sala Ficou assim Eu vou botar Meu celular pra carregar E como eu tô mostrando A mudança da sala Né Eu vou mostrar pra vocês Eu tirando pó Aqui E aqui da sapateira Eu já tirei Eu já tinha limpado aqui Só eu tirando pó Aqui mesmo Pra finalizar Essa Trocando os móveis Da sala de lugar Chegando Sofá novo E eu Gente, ó O sofá é assim, ó O Pedrinho tá andando aqui Ficou um pouquinho difícil Ó O sofá é assim Bem bonitinho Bem bonitinho E depois Eu vou mostrar ele aberto Pra vocês Tá certo? Já são quase 4 horas da tarde Hoje eu dei aquela arrumação na casa Eu não gravei pra vocês Porque o Pedrinho Ele tem estado muito estressado Hoje ele tá bem mais calmo Só que Pra não irritar ele Eu não fico gravando a faxina toda Porque Pra vocês verem pela hora São 4 horas da tarde Eu faço um pouquinho Fico um pouquinho com ele Brinco com ele Aí eu paro Faço mais um pouquinho Depois vou Continuo a fazer Por quê? Pra ele não ficar irritado Pra ele não ficar estressado Porque Eu limpo a casa Conforme vai dando E se eu estivesse gravando Aí ficava muito pior Pra mim Entendeu? Então Eu fiz um vídeo de faxina No outro dia E eu vou lançar pra vocês Tá bom? Mas o vídeo de faxina Que eu fiz Eu ainda tava com Outros paninhos Eu troquei os panos hoje Ó Tá tudo limpinho A cozinha tá toda limpinha O paninho que tá aqui Que agora que eu vou tirar O pó lá da sala Eu tava deixando ele assistir televisão Porque ele ficou um pouco irritado Quando eu Como é que se fala, gente? Ele ficou irritado Quando eu desliguei a televisão Pra trocar os móveis de lugar E tal Então aí eu deixei ele assistir No televisão E não vim aqui Irritar ele Deixei ele ver No televisãozinha dele Sem eu passando na frente E agora já faz um tempo Que ele tá assistindo E eu vou limpar Ele não vai esquentar Aqui, ó Tá tudo limpinho também Eu tinha trocado O lençol de cama Tá até aqui fora secando Tem muita roupa lá fora, gente Lavei muita roupa hoje E eu fiz muita coisa Então por isso Que eu fui fazendo aos poucos E não gravei pra vocês Então tá tudo limpinho O bercinho do pelo tá arrumado E agora eu vou deixar vocês conferindo Eu tirando o pó aqui do Do rec Que foi Do que eu Prometi pra vocês Que eu vou botar Eu tirando o pó, né? Aí vocês já estão vendo, né? Que é bagunça Ele nem gostou do sofá Ele foi lá fora Deitar no sofá Quando o sofá chegou Nem tá à vontade, ó Aí agora eu vou tirar pó Até botei aqui, ó Agora eu vou tirar pó aqui E vou deixar vocês conferindo Porque esse vídeo Vai ser mesmo A arrumação da sala A troca de lugar As coisas da sala E o sofá chegando, né? E eu mostrando a casa arrumada Mas não mostrando a limpeza da casa Então vamos lá Tirar pó aqui da sala Aí agora, gente Como a sala ficou bem cheinha Mas ficou bom, gente Assim, tá? Assim ficou bem melhor Do que do outro jeito Que eu tinha posto E eu não vou trocar, não Que assim ficou bem melhor Deu um espaço bom O sofá Depois eu vou abrir ele Pra vocês verem É... O que a gente vai falar Aí o puff que ficava aqui na sala O puff vermelho Eu vou deixar ele aqui, ó Porque aí fica bom Que às vezes eu e o Guilherme Ficamos conversando Quando eu tô fazendo comida Aí dá pro Guilherme Ficar sentado aqui, ó E o fogão é logo aqui Aí a gente fica conversando E ele sentadinho ali Então vamos lá tirar pó Pra acabar, né, gente? Porque já tá tarde, ó Meu Deus Ah, deixa eu mostrar o nosso pra vocês Eu fiz um bolo Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Ai, calma aí Eu fiz um bolo de fubá Com goiabada, ó Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários A próxima vez que eu fizer Eu gravo receita pra vocês, tá certo? Então vamos lá tirar pó Gente, hoje eu tô com o meu álcool, ó Então hoje eu tô com o meu fio escudeiro E eu vou começar a limpeza Aqui O Pedro tá fazendo bagunça já Deixou o descoito cair por aqui Né, Pedro? Você não tá deixando o descoito cair E aí, pessoal, tá? Pedro, demais, gente Então Isso aqui, ó É chinelo que a gente deixa aqui Pra gente usar Porque eu chamo de gelada Então a gente sempre deixa aqui Porque aqui não tem nada E o sapatinho do Pedro Toda hora eu põe nele também Eu limpo o solado Quando eu vou pra rua com ele Pra pôr Agora eu vou tirar daqui Pra deixar o pó E guardar a minha roupa Que tá aqui dobrada E aí E aí E aí E aí E aí Pedrinho vai passar por aí, ó Tá finalizado Pedrinho ainda nem tomou banho, tadinho Porque Eu parei pra brincar com ele um pouquinho Pra poder conseguir terminar Ó Limpei a estante todinha Ó O sofá ficou aqui Na entrada Mas dá pra passar normalmente, ó Aí virando aqui Continua o nosso sofá Ele tá com o edredom Igual eu expliquei no vídeo pra vocês Por causa que tá afundado, né? Os brinquedinhos do Pedro A sapateira, os brinquedos E ficou assim Aí deixa eu virar pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês Tipo vindo do quarto, né Pedro? Ó Vindo do quarto A gente saindo do quarto A gente vai dar de cara com O sofá antigo A sapateira E vai virar assim, ó Aí vai tá o sofazinho novo E a estante E aí, vocês gostaram? Ah, eu gostei, gente Eu gostei assim Eu achei que ficou melhor do que Do jeito que tava antes Do que o sofá pra cá Aí me deixem aí nos comentários Tá bom? Eu vou tomar um banho Vou dar um banho no Pedro Aí eu volto pra finalizar Com vocês Tá certo? O Pedrinho tá Lanchando Ele tá comendo Maçã Nossa Ele tá comendo maçãzinha Acureceu Já fechei as janelas e tudo O Pedrinho já tomou banho Olha os modos da criança Vendo televisão Aí tá vendo Meu amigãozão Tá aqui, ó Bem bonitinho Já tomou banho E agora eu vou tomar o meu banho Que eu tava catando roupa Pendurando o gestante da roupa Vou mostrar ali pra vocês Meninas Eu tava terminando de pendurar As roupas que eu lavei E pus as roupas que não secaram Olha que bonito O sol indo embora, né? Como que fica lindo Nossa Fica lindo demais, olha Aí, ó Aqui As roupinhas do Pedro Que eu lavei mais cedo Elas não secaram Eu coloquei aqui Eu lavei esse dredom Lavei os paninhos de cozinha Essa aqui é a toalha do Pedro Que tá secando assim Porque ele tomou banho Entendeu, gente? Aí aqui, ó Esse negócio aqui no chão É o negócio do sofá E ali é lixinho Aí tá assim Aqui fora E eu vou tomar banho Pra poder mostrar pra vocês Como que abre lá o sofá Meninas, agora sim, né? Tô arrumadinha Agora já são 6h20 O Pedrinho tá aqui vendo um desenhinho, ó Deitadinho no sofá Eu acabei de tomar banho, ó Botei essa blusinha Essa blusinha eu comprei Lá na Pai Tá escrito Barbacena Eu amo Eu cuido Vou precisar pra vocês verem Legal, né? E, gente, quando eu falo pra vocês Que meu cabelo tá caindo Tem gente que fala assim É, gente, seu cabelo tá tão lindo É porque, às vezes, quando eu arrumo ele Ele fica volumoso Fica legal Mas olha aqui Só pra vocês terem uma ideia, ó Vocês tão vendo isso aqui? Isso São pedaços da minha franja Que tanto de cair Ficou desse tamanzinho, ó Olha aqui Como que caiu meu cabelo Ainda assim não dá pra reparar, entendeu? Porque eu pego e faço assim, ó E ajeito E não dá muito pra reparar Mas caiu de moz a conta Mas, gente, então Eu ia finalizar o vídeo Mas eu vou temperar um feijão Vou cortar um pepino Vou cortar um tomate Pra poder jantar daqui a pouco Né, Pedro? Tem macarrão pronto Toma Toma? Toma? Ai, meu filho Desculpa Gente, ó Coisa Toda hora Vou dar que o peito E derramar no chão Toma Pedro, toma Come Isso Peguei aqui De biscoito Aí, aqui Tá o copinho aqui Que ele tinha manchado, ó E a faca Que eu cortei pra ele O... A maçã Deixa eu pôr aqui Rapidinho Pra formar Fica melhor E é isso, gente Ó, meu cabelo Tá grande, ó Pra vocês verem, ó Só que ele caiu muito Aí ele ficou um pouco ralo Mas eu tô cuidando dele Tô usando algumas coisas Vamos ver se vai dar uma melhorada Eu espero que dê E agora eu vou fazer isso Eu vou temperar o feijão Eu vou cortar pepino Vou cortar tomate Vou cortar uma cebola também Pra fazer salada Pra eu comer E tem macarrão Pra o Pedro comer É... Tem abóbora Que eu cozinhei Pro marido levar Que o marido viajou hoje Também de madrugada E eu fiz Tiver de abóbora Pro Guilherme E eu também peguei E... Tirei um pouquinho Pro Pedro E deixa eu ver O que eu queria falar E é isso Tem que temperar o feijão E fazer a salada É só isso que eu preciso fazer E eu vou lanchar Vou tomar um cafezinho cremoso Eu sei que já tá fazendo a aula da junta Mas tem vontade de tomar Vou tomar um café cremoso E... Vou comer um pedacinho de bolo E vou mostrar o bolo pra vocês Gente, gente do céu Esse bolo é uma tentação E eu não comei as coisas todas Então, gente Vamos comigo Aí daqui a pouco eu mostro Eu... Daqui a pouco eu mostro Eu tô colocando Olha, gente Sofá cama Um do lado do outro Pra virar cama Pra mostrar pra vocês Vamos temperar o feijão logo Porque quando der 7h de pouco Eu vou dar a jantinha pro Pedro Então tem que temperar o feijão, né? Aí eu vou pegar aqui no... No freezer Deixa eu ver aqui Nossa, que lindo E eu vou pegar a cebola Que eu pico A cebola que eu falei que eu vou picar Eu vou picar pra... Picar não Vou cortar em rodela pra salada, tá? Aí quando eu uso cebola Tipo Pego uma cebola Corto ela Pra usar Eu usei só metade Eu não deixo na geladeira Porque eu acho que murcha Então eu pico ela Eu boto assim, ó No potinho Eu acho que fica bem melhor Então eu tô pegando cebola Pra temperar o feijão E aqui tem cebolinha O que foi, filho? E aqui tem cebolinha Eu gosto de temperar o feijão Com cebola e cebolinha Ficou uma delícia, gente? Se vocês não gostam, né? Tudo bem Vai ficar muito... Vai ficar muito bom Muito bom, né? Então é isso Que eu vou fazer agora Por agora É isso aqui Daqui a pouco faço Café cremoso, né? Eu vou pegar aqui a cebola E vou temperar o feijão Então, meninas Ó, tô aqui Eu botei dois ovos Aqui nesse potinho Pra poder tirar da casca Pra poder jogar a casca lá fora Porque Eu vou fazer pra janta Eu vou fritar um pouquinho Vou fazer um pouquinho Mexer com a água Com o pedo aqui Aí isso aqui É um pacote de biscoito Que eu abri Tudo bem que tinha acabado Aí eu vou aproveitar Pra pôr o lixinho aqui Pra jogar lá fora depois Aí agora eu vou descascar o alho Como eu falei pra vocês Pra pôr no feijão E... Vou descascar o pepino E tomate, tá bom? Então vamos lá Meninas, olha Eu separei aqui Que é salada Eu cortei um pepino Dois tomates E cebola Cortei uma cebolinha pequena E eu vou guardar Pra quando eu for comer Isso vai dar pra comer Hoje e amanhã, tá gente? Por isso que eu fiz assim Que amanhã eu almoço E já saladinha também É... E agora vamos temperar o feijão Então meninas Vamos lá temperar o feijão Abre aqui o fogão Mas olha Tá querendo ferver o feijão Ai só tem só esse tantinho Porque o Guilherme Não vai estar em casa Esses dias Então quando o Guilherme Não tá Eu faço... Eu é... Faço pouco, né? Porque é só pra mim Pro... Baby que está aqui Né meu amor Né neném Né neném Né neném Nossa, neném Tá com sono Cochona, amor Ele não dorme de tarde Ele fica com sono Então tá aqui, ó Agora tem essa loucinha aqui Pra lavar Essa panela aqui Foi que eu pus o feijão Aqui dentro Mais cedo E deixei ele descongelando Naturalmente Que ele tava congelado E... Agora eu vou tomar um cafezinho Pra daqui a pouco Dar a janta do Pedro O bolo, ó Cortei dois pedaços assim Pra vocês verem, ó Essa aqui é a faca Olha como é que ele fica Você faz a massa E joga goiabada Dentro E cozinha o bolo assim Aí eu vou comer um pedaço só E te mostrar aqui pra vocês O café Ó, o café cremoso Tá aqui, né? Você tem que mexer ele Na hora que você vai tomar Porque eu deixei ele aqui Ó Com uma delicinha Aí eu vou tomar Pra poder eu dar janta Do Pedro Mais tarde é o janto Daqui a pouco eu volto Com vocês Eu nem comi o bolo Decidi não comer Tomei só o café mesmo Porque o café me encheu Aqui a comidinha do Pedro Macarrão Feijão Abóbora E ovo Esse é o Pedro Vitano Aqui é a minha comida Eu pus só Pepino Tomate Cebola Ovo E feijão Não pus macarrão Tá bom Nossa Filho Tudo bom? Bagunceiro Hein? Filho de bom? Quer papá? Hum? Gente, ó Tá aqui nossa comida Eu vou lá dar o papá Pra ele E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Como que Desmonto ali O sofá Não vou mostrar Eu dando comida Pra ele Pelo seguinte motivo Porque o Pedro Tem desenho ali Na televisão Na verdade eu tô sem É... Como é que se fala? É antena Aí eu ponho No pendrive E ponho na televisão E ele não gosta De ver aqueles dali Que tem ali Entendeu? Ele tá com dificuldade Pra comer Então Eu Opto por pôr um desenho Pra ele poder comer Não é um gás saudável Mas ele tá com dificuldade Pra comer E olha o que que ele fez Que? O que que ele tá fazendo? Ai, é carrinho É carrinho, neném? É carrinho? Tinha que pegar o carrinho, né? Porque sem ele é carrinho, não Gente, ele tá sem a calça Troquei ele agora E vou pôr a calça Porque ele saiu correndo E ele foi lá pra cozinha E começou a reclamar Então foi esquentar a comida E foi fritar o ovo Então agora a gente vai papar, tá bom? Já volto com vocês E vocês me perguntam Se o Pedro é bagunceiro Muito bagunceiro, ó Tá aqui Porque eu acabei de catar Que ele jogou tudo no chão Mas ele já jogou Mufada no chão Ele tirou mufada do lugar Ó Pretendendo fazer mais uma bagunça ali Né, Pedro? Fala que você é bagunceiro Fala aqui que você é bagunceiro Fala Eu sou bagunceiro Muito bagunceiro Eu sou o Pedro Bagunça Te amo Eu te amo, meu mochinho Ó, mochinho Ai, mochinho Ai Que isso mais gostoso, mamãe Ai, mamãe Ai, mamãe 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 Gente, tem coisa mais gostosa, né? Meu Deus, aqui quase caindo Coisa mais bagunceira também Porque é gostosinho Mas é um bagunceirinho Olha só Olha só as ideias As ideias, as ideias Gente do céu Vou pegar a comida pra dar pra ele Já volto com vocês O que você tá dando deitado no chão Fala Hein? Hein? O que você não deita no sofá? Hein? Gente O Mauro tem que ficar tirando ele do chão O chão tá gelado Ele fica deitando no chão Olha os brinquedos Como é que tá? Ó Ó Que vocês falam que o Pedro não bagunça O Pedro é bagunceiro Né, Pedro? Fala pra elas que você é bagunceiro Eu vou abrir aqui o Coisa pra vocês verem, tá, gente? A gente já jantou Ficamos aqui brincando, né, Pedro? O Pedro já tá com sono, né, Pedro? Agora já é nove horas, gente Ficamos aqui brincando um pouquinho Ai, agora eu vou cortar isso aqui Pra poder abrir isso aqui pra vocês verem Então, meninas Eu vou mostrar aqui pra vocês O Pedro não tá brincando aqui Como que faz? Pra poder virar a cama, tá? Deixa eu tirar as almofadas Pra poder vocês verem É só pôr assim Que ele vira a cama Ai, você pode forrar, né, óbvio, né? E dormir Sua visita pode dormir também Agora, quando minhas visitas viarem aqui, ó Tem essa caminha pra dormir Olha como é que fica, gente Fica assim Desse jeitinho O Pedro ainda tá aqui brincando Com o George na mão, olhando Analisando É o George, filho É o porquinho É o porquinho, amor Ele olha, gente Ele fica olhando Tudinho, tudinho Calçouro, porquinho Aí, ó Deita aí pra ver se fica bom assim Deita aí Aqui, gente, ó Fica assim Só isso Então eu vou finalizar Que agora eu vou pôr o barrigudo pra dormir Botando a barriga pra fora Então, meninas É isso Eu tô com soninho também, né, Pedro? Ah, moleque Subiu no cama E fica assim, gente Ó, fica bom, ó Um espaço bacana E o Pedro também está na televisão Um espaço... Ai Um espaço bacana Opa Oxi O negócio parece que tá mole Olha aqui É... Fica um espaço bacana pra dormir, ó Um espaço legal E é um colchão bem alto E é assim Pense Deixa eu botar aqui Que eu tô com preguiça, gente Nossa Chega essa hora A gente fica com preguiça É... Para de mexer na televisão, baby Para E fica assim desse jeito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu tô com bastante sono já É... Que foi eu mudando as coisas de lugar Aqui na sala Não mexe, filho Tá? Não mexe Vem cá no colo da mamãe Eu mudando as coisas de lugar Aqui na sala O sofá chegando É... Depois eu mostrei o restante da minha noite Pra vocês, né Achei que ficaria bacana Tem alguém com muito sono aqui, sabe? Se esfregando, né? Hum... Abraço Olha o seu cabelo Como ficou E é isso, minhas lindas Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar aquele like Né? Aquele like de lei Se inscrever no canal, gente E compartilha com as suas amigas O canal Pro canal tá crescendo Pra nossa família tá crescendo Tá? Pedro já não Pra nossa família aqui do canal tá crescendo Então compartilha o vídeo É... Com as amigas Com os familiares Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau